Muitos dependem de ti Nem todos os que vagueiam estão perdidos Sem fé A batalha está perdida Alto lá! Baixem as armas O profeta Draenei prometeu mandar um mensageiro Somos os verdadeiros, Lua Negra Que os ancestrais nos perdoem Nosso povo merece uma vida melhor Boas-vindas à minha fogueira viajante Eu conheço Neruzou muito bem E no entanto, já não o reconheço Talvez possamos nos ajudar Faça o que precisa ser feito Quando a Horda de Ferro chegou Ela nos deu uma opção Juntar-se a ela Ou morrer Nerzu, meu marido, escolheu salvar o nosso povo Ele entrou para a Horda de Ferro Mas ela cobrou um preço alto demais Disseram De que servem as estrelas e visões contra aço e pólvora? É melhor fazer uma oferta digna Ou seu povo morrerá Então Nerzu se voltou para o caos silencioso Ele se nutriu da Estrela Negra Eu implorei para que ele parasse Mas ele não me ouviu Ao quebrar esta pedra Ele renegou toda a lealdade aos nossos ancestrais Faça o que eu não posso Detenha Nerzu Põe a fim à loucura dele Antes que seja tarde A fortaleza, Lua Negra É restrita aos forasteiros Mas com esta pedra-chave Você vai conseguir entrar Boa sorte, camarada Vá Faça o que precisa ser feito Sem fé A batalha está perdida A luz guiará teu caminho Nem todos os que vagueiam estão perdidos A luz guiará teu caminho horn A luz guiará teu caminho E inflexệu Envie